Mas deixa-me pegar neste presente, Ângela. Mas, vamos lá ver. Essa possibilidade de levantar o material que existe, ou seja, neste caso, os espermatozoides que ficaram guardados, ou seja, houve aqui um material, este material de que se fala que ficou guardado, pode fazê-lo ou não? Atualmente não. Não o pode fazer? Não. E é outra das coisas que me faz um bocadinho confusão, que é o Hugo, para poderem levantar, tinha que ser o Hugo a assinar um documento e a pedir para o fazer. E porque é que o documento assinado por ele, que me permita a mim fazê-lo, não é válido. É um documento assinado por ele, não é mesmo? Porque ele deixou esse documento assinado. Sim. Aliás, ele deixou tudo escrito, deixou tudo explicado, as suas vontades, ficou isto tudo claro. Mas a Ângela não pode levantar este material? Não. Porque se pudesse, era pegar e ir a Espanha e fazer o tratamento, é isto? Sim. E aí já podia levar o processo até ao fim? Sim. E em Espanha é uma semana. Em Espanha é uma semana? E em Espanha é possível, se neste caso o dador de espermatoide forja alguém que tenha falecido, isso não é um problema? Não. Eles só colocam é um limite. Tem que ser até fazer um ano da morte. Portanto, teria até 25 de março para poder fazer. No seu caso, tem até 25 de março? Não é 25 de março, é um mês agora, porque tem que ser uma semana antes. Então quer dizer que está em contra-relógio? Sim. Sinto que está em contra-relógio? Sinto, sinto que estou em contra-relógio e eu já pedi, porque no início o problema era o hospital de São João não responder, porque acabava por, eu não sabia se estava a fazer isto tudo e havia ou não material. O hospital já respondeu à minha carta dizendo que não ia proceder à destruição do material. Ou seja, continua lá, não é? Sim. Está preservado para já? Agora falta o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, alguém falar comigo, me dizer alguma coisa. Como é que recebeu esta notícia do hospital de São João? Foi na sexta-feira. Foi um alívio. Nós aqui na redação ficámos muito admirados quando lemos que isto ia acontecer. Foi um alívio. Sim, sim. Aí já é um boom de força, porque está tudo em aberto. Eu ia dizer isso. Na verdade continua tudo em aberto. Há uma coisa que já tem garantida. Não vai ser destruído, como normalmente acontece, não é? Segundo eu sei pela lei, ao fim de um ano pode ser destruído, não é? Eu não sei se tem prazo ou limite. Sei que a indicação de, ou seja, o que a lei diz é que têm que proceder à destruição se o dador morrer. Pronto. Portanto, isso para já não vai acontecer. Preserva-se. Agora, preserva-se para quê? Não é? Ou seja, faltam as etapas seguintes. Disse-me há pouco que é preciso que alguém, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, que alguém se pronuncie. Todos eles receberam a mesma carta que o Hospital de São João recebeu. O que é que pedia? A única resposta que eu recebi foi de Primeiro-Ministro e não foi uma resposta, porque foi a dizer-me quem caminhou para o Ministério da Saúde. Mas na carta dizia que o Ministério da Saúde também recebeu uma cópia, portanto, eu não preciso que ele envie, eu preciso que alguém me diga alguma coisa. O que é que pedia na carta, Angela? Podia que não fosse destruído o material e explicava um bocadinho da situação, que acho que não é necessário, porque eu duvido que eles não saibam o que se está a passar. Mas continuo à espera de resposta, de uma resposta, porque o professor Marcelo já foi a segunda carta minha que recebeu. A primeira recebi uma carta daquelas automáticas a dizer qual é o número da lei e agora estou sem resposta a esta e eu gostava de ter uma resposta, eu preciso de ter uma resposta.